Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de tecnologia, dados e informação para o concurso público nacional unificado, o CNU. Pessoal, lembrando antes da gente começar a nossa aula, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia, dados e informação para o CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a nossa questão de hoje, acompanha comigo a leitura, a questão diz assim. Pretende-se mudar a certificação de uma firma de tecnologia de ETIL V3, que é o ETIL versão 3, para ETIL V4, que é o ETIL versão 4. Atendo-se às alterações e às mudanças que essa nova implantação do modelo ETIL traz consigo. Uma das alterações relevantes que deve ser considerada no momento da mudança para esse novo paradigma é A ou O. Letra A. Diminuição de número de processos de serviço em relação às versões anteriores do modelo ETIL. Letra B. Implantação de fluxo de valor flexível conhecido como Service Valor System ou Sistema de Valor de Serviço. Letra C. Implementação de um sistema de acesso seguro de modo a permitir que somente usuários autorizados usem um determinado serviço. Letra D. Manutenção de práticas e gerenciamento da infraestrutura de TI fornecendo novos itens e serviços de tecnologia e suporte. E a letra E. Acréscimo de um novo processo denominado operação de serviço. E aí, pessoal, o que vocês me dizem aí? Qual é a resposta correta dessa questão? Para responder isso, é claro que nós precisamos entender primeiro o que é o ETIL, o I-T-I-L. Essa sigla, pessoal, vem do inglês de Information Technology Infrastructure Library, que significa traduzindo para o português, Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. E o ETIL nada mais é do que um framework de melhores práticas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Ele fornece orientações sobre como gerenciar o ciclo de vida completo de um serviço de tecnologia da informação, desde a concepção desse serviço até a sua descontinuação. E aí é claro que ele vai abordar questões de governança de tecnologia da informação, como, por exemplo, definições das políticas e processos para garantir que os serviços de TI atendam às necessidades dessa organização. E é claro que foi mudando, né, pessoal, algumas coisas, porque à medida que as versões do ETIL vão sendo lançadas, elas vão sendo lançadas com algumas mudanças. E uma delas é o chamado Service Value System. O ETIL Service Value System, também conhecido aí como SVS, é o próprio core do ETIL versão 4. Com o lançamento dessa nova versão do ETIL lá em 2019, ela se chamou ETIL 4 e foi introduzida uma nova forma de gerir os serviços de tecnologia da informação. E a principal alteração é justamente o Service Value System, certo? E ela também abandonou os processos em troca das práticas. Outra grande alteração são também todos os seus componentes, como o ETIL Service Value Chain, o modelo de Governance, o Set Guiding, e aí são as sete principais guias, né, e as 34 práticas, e o modelo de Continual Improvement. São algumas mudanças aí que houveram em relação às versões anteriores. Tudo isso para que os inputs, isto é, as entradas, se transformem em outputs, se transformem em saídas que entreguem valor ao cliente. O Service Value System, ele é influenciado pelo ETIL 4 Dimension Mold. Bem, pessoal, feito essas avaliações, agora já podemos voltar na questão, porque a questão era bem objetiva. Dizia ali, ó, uma das alterações relevantes que deve ser considerada no momento da mudança para esse novo paradigma é o, quer dizer, ele quer saber qual uma das grandes mudanças do ETIL versão 3 para o ETIL versão 4. E a mudança mais relevante é, sem dúvida nenhuma, a implantação do chamado fluxo de valor flexível, conhecido como Service Value System, ou sistema de valor de serviço, que nós temos aí na letra B de Brasil, então como gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia da informação para o concurso público nacional unificado CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! E aí E aí E aí E aí